Estou de volta às 6h36 e você se lembra que ontem eu trouxe aqui o caso do Sr. Antônio? Pode colocar aqui, ó. Esse idoso da foto de 65 anos foi encontrado morto um dia depois de ser dado como desaparecido na zona rural de Virgínia, aqui no sul de Minas, lembra? O Sr. Antônio foi morto a machadadas e a suspeita de que a pessoa que matou tenha feito isso para roubar uma alta quantia em dinheiro que ele carregava. Ontem mesmo eu falei aqui sobre esse suspeito, um homem que fez até churrasco para comemorar depois de supostamente ter matado o idoso. Pois bem, esse homem estava foragido até hoje de manhã, porque dá uma olhada nessas imagens. É o momento em que ele foi encontrado no meio do mato por moradores da região. A polícia já estava na cola dele e ele foi encontrado e preso. Deixa eu chamar o Maicon Adão para contar para a gente como é que tudo isso aconteceu, Maicon. Como é que ele foi preso e o que foi encontrado com ele. Aliás, ele confessou o crime. Fala tudo isso para a gente, Maicon. Matheus, olá novamente. A polícia já estava à procura desse suspeito e inclusive havia recebido a informação de que ele estaria tentando fugir da cidade. A equipe encontrou esse homem e durante a abordagem ele acabou fugindo até para uma mata e deixou uma mochila para trás. Nela estava um celular da vítima do latrocínio, mais de mil reais em dinheiro e 17 papelotes de cocaína. Matheus e segundo a polícia foram trabalhadores rurais e parentes do seu José que capturaram esse suspeito na zona rural de Virgínia, no sul de Minas. Ainda durante essa captura, ele tentou agredir essas pessoas com uma barra de ferro, mas acabou ele que acabou sendo agredido. A polícia informou que ele tentou agredir essas pessoas com uma barra de ferro, acabou apanhando e o tenente Leonardo tem mais detalhes. Vamos ouvir. No dia 11 de dezembro, por volta de 20 horas, na cidade de Virgínia, a polícia militar foi acionada com a notícia de que um corpo de um senhor havia se encontrado. A família dessa vítima deu falta no senhor e foi atrás, acabou encontrando ele já sem vida. A perícia da polícia civil esteve no local e constatou que a causa da morte foram as lesões, um objeto importante, no pescoço e na cabeça da vítima. A gente pôde perceber que a vítima teve alguns itens pessoais subtraídos. O celular dela foi levado, muito dinheiro também que ela tinha foi levado. Então a gente chegou a convosar naquele primeiro momento um dia 11 que tratava-se de um latrocínio, um roubo seguido da morte. Desde então, que nós tivemos a notícia do crime, a polícia militar, em Virgínia, começou a fazer as diligências atrás dos suspeitos e circunstâncias autores. Na manhã de hoje, hoje dia 14 de dezembro de 2023, nós tivemos uma denúncia anônima, dando conta de que um dos suspeitos estaria fugindo da cidade, pela estrada de uma zona rural, quando deixou a cidade de Marmelópolis. A polícia militar foi atrás e fez a primeira abordagem a esse suspeito. Ele evadindo a abordagem da polícia, mas deixou para trás uma mochila. Dentro da mochila, nós encontramos 17 papelotes com substância análoga à cocaína, além de um celular. Logo depois, os parentes da vítima, do latrocínio dia 11, reconheceram o celular como sendo da vítima. Em continuidade às diligências, logo depois, nós conseguimos prender esse suspeito de ser um dos autores do latrocínio e autor do tráfico de drogas nessa manhã. ...detido pelo tráfico, porque até então não dá para cravar que ele é o cara que matou, mas tudo indica para isso, né? Maicon, muito obrigado pelas informações, uma boa noite para você, eu preciso encerrar o programa, mas sem antes dizer que nós continuaremos nesse caso, viu? Continuaremos até que tudo seja esclarecido. Aparentemente, o suspeito está preso. Está atrás das grades. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus